Favoritismo, acho que quando se tem clássico, acho que a responsabilidade é de 50%, é 50% para cada um, Xará. Acho que enfrentar uma equipe que estava mordida, quando se mexe com o bril de homens, é sempre mais complicado. E eu acho que o Botafogo teve o mérito, criaram as suas chances e não desperdiçaram, e foram fatais. E nós jogamos muito bem, apesar do resultado negativo, mas o nosso time criou, tivemos várias chances, principalmente no segundo tempo. Mas é aquele jogo atípico, podíamos jogar mais 20, mais um tempo, que a bola não ia entrar. Bruno, aqui atrás, Bruno. Oi, pode falar. Opa, boa noite, eu queria saber de você, que agora, quer dizer, os planos mudaram, né? O Flamengo tinha a ideia de só se dedicar, até mesmo conquistar o primeiro turno e pensar somente na Libertadores, e agora tem que mudar todos os planos, né? Eu acho que esse era o nosso objetivo, né? E não foi alcançado. Mas temos um grupo forte, cara. Eu acho que nós estamos, quando nós pensamos em fazer esse grupo, a gente pensou não só no campeonato da Libertadores, mas para o ano todo. A gente sabe que tem guerreiro, né, cara? Tem jogadores aí que não vai dar, vai ter condições de jogar todos os jogos. Então, acho que puder mesclar, né, alguns jogadores para a Taça Rio seria muito bom, até para dar ritmo para esses jogadores. Mas é tranquilo, jogador que entrava, dá conta do recado. Acho que o time está preparado, bem fisicamente. E não temos tempo, né, para ficar lamentando a derrota. O que passou, passou. Da mesma forma que passou as vitórias, passou essa derrota, já esqueci. Eu já estou pensando e focado no jogo da Libertadores. Você já falou. Tranquilo, a derrota faz parte, né? Como eu falei com vocês, ninguém gosta de perder, mas às vezes tem outra equipe do outro lado que tem seus méritos, como teve hoje. Nós fizemos, acho que, ao meu ver, foi uma das melhores partidas que fizemos. Há muito tempo nós não fazemos um jogo assim, jogando os dois tempos. Fizemos um bom segundo tempo contra o Fluminense. Mas jogar os dois tempos, como nós jogamos, há muito tempo o Flamengo não joga. Eu acho que nesse campeonato foi a melhor partida nossa. Foi a melhor partida. Criamos várias situações. Quando você não cria nada, aí sim eu fico preocupado. Mas criamos umas três com o Wagner 9. Tivemos umas com o Willian, tivemos umas com o outro com o Adriano. Então criamos várias situações que a gente podia ter saído com um resultado favorável. É claro que a decisão que o treinador toma ali no calor, tem poucos minutos para pensar. Mas você se arrepende de ter tirado o Vinicius e ter colocado o pet? Você tirou o Vinicius na entrada do pet? Não, absolutamente. Não. Acho que a graça do senhor já era prevista. Acho que eu fiz a mexida no momento certo. O Vinicius tinha dado a cota dele. Eu senti que ele estava um pouco cansado. No retorno, nessa volta, a nossa defesa, às vezes ele ficava na frente, para encostar na frente, junto com o Wagner 9 e com o Adriano. Então achei que aquele era o momento de realmente mexer. E como eu disse, eles foram felizes. Jogaram duas ou três bolas na área. Dessas três fizeram dois gols. Nós tivemos cinco oportunidades para matar o jogo. Infelizmente, a bola não quis entrar. É paciência, tem que ter calma, tranquilidade nessa hora. E nem sempre vence o melhor. É um grupo que demonstrou que os jogos difíceis contra o grande, ele se supera, ele sabe, ele reverte situações, como foi contra o Fluminense e foi o jogo de hoje. E tem dificuldade de se concentrar contra time pequenos, time chamados de time menores. Então é um time que, quando precisa, quando necessita, o time reage bem, como reage hoje. Foi uma pena a derrota, foi uma pena pelo que o time fez, pelo empenho desses jogadores, pela dedicação que eles tiveram dentro de campo, acho que merecia um resultado melhor. O time correu o tempo todo, brigou o tempo todo, buscou o resultado, que é importante e, como falei, estaria triste sim, se a gente saísse do Maracanã hoje e não tivesse criado nenhuma situação. Mas o time buscou o jogo, criou várias situações e saiu de cabeça erguida.